Cara, faz de frente pro espelho, vai fazer os educativos, faz de frente pro espelho pra você ir se corrigindo, pra você ir entendendo o movimento, vai observando outras pessoas correndo, observa os vídeos do Coisa da Perfeita, vê qual a diferença daquilo com o que você tá realizando, né? Então, você tem que se observar, cara, você tem que se enxergar pra ter essa conexão, esse biofeedback do pô, o que que eu tô fazendo, como é que eu tô fazendo, trabalhar o seu corpo, sentir o seu corpo, movimentar ele pra ver o que que acontece quando eu faço isso, quando eu faço aquilo, como é que ele tá respondendo, pô, eu tô sentado como? Então, é parar e fazer mesmo um check-up do seu organismo, pô, como é que eu tô? E você fazendo isso de frente pro espelho, fazendo de frente pra uma câmera, gravando esse movimento, aí você vai ter essa resposta rápida, é a forma mais fácil pra você conseguir adquirir essa consciência corporal, beleza? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho